Fala galera, vamos aqui pra nossa aula, enfim né, de portas e janelas. Então, seguinte, a gente começar, calma, vamos simplesmente tirar o Auto Hide aqui do menu de materiais, dar um clique nele pra ele voltar e minimizar, pra gente poder ter maior espaço, né, maior detalhes aí dentro da nossa telinha do Promob. Beleza, vamos trabalhar agora trazendo nossos módulos. As portas e janelas dentro do Promob, aonde é que elas ficam? Vem aqui na opção de módulos, e aqui dentro da opção de módulos do Promob, você vai ter diversos tipos de móveis já prontos pra você inserir diretamente aí no seu projeto. E são tantas coisas que às vezes fica difícil de você localizar cada uma delas, então se liga no detalhe. Todos os tipos de móveis e tipos de elementos que você vai estar inserindo no seu projeto, que a sua loja de móveis aí planejados não vende, simplesmente são elementos de decoração, eles vão ficar aqui na aba decore. Então vem na opção de decora e dá um clique com o botão esquerdo do seu mouse, e vem aqui na opção de portas. Então você observa que tem o menu superior, que é o menu principal, e em seguida você tem subcategorias. Então portas, janelas, cozinhas, acessórios de cozinhas, e aí sucessivamente, tá bom? E abaixo dele, tipo, se você clicou em cozinha, você vai ter aqui abaixo um outro menuzinho, onde você vai ter mais alguns tipos de elementos, então fogão, cooktop, cuifa, e aí você consegue ter um maior detalhamento. Beleza, galera? Então vamos aqui continuar o nosso projetinho. Então a gente foi lá no decora e deu um clique, depois foi em porta, e agora a gente vai inserir a nossa porta dentro do nosso projeto. Como é que a gente vai inserir? Geralmente o que eu recomendo, vai lá pra vista frontal, né, da parede que você deseja trabalhar, ou pelo menos rotaciona de uma forma que fique mais fácil de você visualizar essa parede de frente. Vai no menu de módulos, escolhe a sua porta, tá bom? Se você quiser travar esse menu, você pode também habilitar aqui o auto-ride, fica mais fácil, beleza? Clica aqui na sua porta e agora entra o primeiro pulo do... Gato da aula, clica na porta e arrasta diretamente para a sua parede. Beleza? Você pegou, arrastou a sua porta, observe que eu ainda tô segurando o meu botão esquerdo do mouse, e quando eu soltar, automaticamente a nossa porta já aparece aqui no nosso projeto, beleza? E observem mais alguns detalhes. Com a sua porta selecionada, ela vai ficar com essa área ao redor dela de vermelho, e do lado dela você tem algumas cotas aí de posicionamento. Até aí, tudo bem, não está nada de errado, está tudo certinho. Agora a gente vai aprender como é que a gente pode estar editando essa porta. Por exemplo, como é que a gente movimenta para um lado, como é que a gente movimenta para o outro lado, como é que a gente ajusta as dimensões dessa porta, tudo isso a gente tem como estar editando aqui dentro do ProModule, beleza? Uma outra dica... O que eu queria deixar para vocês é a seguinte. Vamos supor que esse menu de módulos sumiu. E como é que eu faço para recuperar ele? Você é aluno, é alto, já deve estar ligado. Não é isso? Vem aqui na opção de exibir, ferramentas... não, janelas, módulos. Pronto, automaticamente ele também volta aí a sua visualização. Beleza? Então a gente já inseriu a nossa porta, e na nossa próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai configurá-la. Beleza? Em seguida, a gente vai aprender a trabalhar com janelas, e eu vou começar a passar para vocês alguns exercícios. Então, espero vocês lá. Valeu! Tchau! Tchau!